Fala galera! O mestre do horror corporal está de volta. Após um hiato de oito anos, David Cronenberg retorna com Crimes do Futuro, filme onde o cineasta oferece uma ressignificação do conceito de beleza interior, literalmente falando. Vem comigo que está começando o horrorpédio. Crimes of the Future, Crimes do Futuro, teve sua premiere em maio de 2022 durante o festival de Cannes, onde, como sempre, rolou o tradicional estardalhaço que costuma rolar quando uma obra fora da caixinha é exibida no festival da famosa cidade francesa. Gente abandonando a sessão, ambulância sendo chamada, gente passando mal, entre outras presepadas exageradas. Foi assim no passado com Raul, da Julia do Cornô, com o clímax do Gaspar Noé, com a casa que Jack construiu do Lás Vontria, entre outros. E claro, não seria diferente se tratando de um longa metragem do David Cronenberg. A trama se passa no futuro, obviamente, num futuro distópico onde as dores físicas e as doenças foram erradicadas. E mais, os humanos agora são capazes de produzir novos órgãos, que têm função nenhuma e precisam ser removidos. Caso contrário, eles podem se tornar uma espécie de câncer. Sal Tenser, interpretado pelo Viggo Mortensen, é um artista performático que, ao lado da sua companheira, a Caprice, vivida pela Lea Seddu, transformou as cirurgias de remoção dos novos órgãos em apresentações artísticas. A Caprice tatua os neo-órgãos dentro do corpo do Tenser e depois, utilizando o SARC, um sarcófago high-tech concebido originalmente para autópsias, faz a cirurgia de extração diante de uma plateia curiosa. Os órgãos removidos precisam ser registrados numa unidade governamental onde trabalha Timlin, a personagem da Kristen Stewart, que já era fã do Tenser e fica obcecada pelo artista após assistir uma de suas cirurgias. Lá pelas tantas, a Caprice e o seu se envolvem numa conspiração e são abordados por um pai que deseja entregar para eles o cadáver do filho. O garoto quando vivo era capaz de comer e digerir plástico para ser usado numa dessas performances artísticas. Não espere ver cenários grandiosos, ultramodernos e alta tecnologia enfeitando o futuro idealizado por Cronenberg. O design de produção é bem discreto nesse sentido. Exceto alguns objetos de cena e os dispositivos utilizados nas tais cirurgias, o que a gente vê mesmo é um planeta devastado e despovoado. O foco, o foco do diretor está nas relações interpessoais, na adoração ao corpo humano, ou melhor, na adoração ao interior do corpo humano e nessa nova dinâmica de desejo e prazer sexual. Em determinado momento de Crimes of the Future, a personagem da Kristen Stewart diz o seguinte, cirurgia é o novo sexo. E se tratando de uma obra do David Cronenberg, óbvio que o ato sexual estaria aqui representado da forma mais bizarra possível. O cara faz isso desde o início de sua carreira. Rabid, Gêmeos Mórbida Semelhança, Videodrome, Crash Estranhos Prazeres, enfim. Durante as cirurgias, os personagens do Mortensen e da Sedu não se tocam. Porém, é possível perceber uma forte carga, uma forte energia sexual fluindo entre os dois à medida que os bisturis lasers rasgam a carne do cara e escancaram o seu externo. Esteticamente, Crimes do Futuro remete a outro longa-metragem do cineasta canadense. Existence, os aparelhinhos asquerosos que a gente vê aqui, a Lacedo manipula um joystick que se assemelha às costas de um sapo, lembram bastante os equipamentos usados pela personagem da Jennifer Jason Leigh no filme de 1999. David Cronenberg é uma espécie de Ed Gein moderno. Você lembra do Ed Gein? O sujeito que roubava ossos no cemitério para fazer objetos e utensílios domésticos para sua residência? Já falei sobre ele aqui no canal, no quadro baseado em fatos. O maluco serviu de inspiração tanto para a psicose quanto o massacre da Serra Elétrica. Vou deixar um link no card para avivar sua memória. Cronenberg tem um quê de Ed Gein? Ele gosta de provocar visualmente o público com suas criações grotescas. E o cineasta deve mesmo ter um parafuso solto. Recentemente, ele precisou extrair, remover pedras dos rins e criou uma NFT com elas. No filme, temos uma cadeira esquelética que lembra muito os artefatos bolados por Ed Gein. A função desse objeto em Crimes do Futuro é ajudar os personagens mastigar e digerir alimentos. Temos também uma cama em formato de vulva que se mexe para deixar o seu usuário o mais confortável possível. No caso, o personagem do Viggo Mortensen, que sente bastante incômodo quando ele está fabricando, desenvolvendo novos órgãos. Pouca gente sabe, mas Crimes do Futuro é um remake, tá? E remake de um filme do próprio Cronenberg, realizado em 1970, o segundo longa-metragem de sua carreira. Ambas as versões são ambientadas em futuros pós-apocalípticos, distópicos, mas o filme atual conta uma história diferente, embora use, recicle ideias do original. O lance do corpo humano desenvolver novos órgãos é uma delas. E por que é relevante saber que estamos diante de uma refilmagem? Porque o novo Crimes do Futuro soa como a tentativa do cineasta em refazer, recriar algo que não funcionou 42 anos atrás. Porém, do mesmo jeito que ele cometeu deslizes no passado, o crime setentista tem um humor deslocado e um roteiro confuso, aqui ele também errou o compasso, subaproveitando a narrativa, abrindo portas, abrindo espaço para várias tramas paralelas. Diga-se de passagem, mais interessantes que o plot principal, mas não desenvolvendo direito nenhuma delas. O que é uma pena? Muitas ideias boas foram descartadas e personagens interessantes desferdiçados, como o da Kristen Stewart, por exemplo. E quanto à performance da moça, vou abrir aqui um parêntese. Exceto Ameaça Profunda de 2020, que eu achei chatérrimo, eu vi nada que a Kristen fez após Crepúsculo de 2008. Nada! E gostei muito da atriz nesse filme. Tem uma cena onde ela tenta beijar o Mortensen e os dois ficam sem saber direito como se comportar, porque beijo é coisa do passado, que é sensacional. A personagem da Kristen é ótima, ela merecia mais tempo de tela. E quanto ao gó, Getro, o povo lá na França desmaiou, vomitou e o escambal. Ora, além do sexo, o body horror, o horror corporal, é outro elemento marcante nas obras do Cronenberg. Ninguém vai assistir a um filme do cineasta desavisado, desavisada. Os efeitos digitais, o CGI durante as cenas de cirurgias, são marromenos. Mas temos sim, num trecho aqui, outro acolá, algo mais pesado, realizado com efeitos práticos, que podem incomodar os espectadores mais sensíveis. Porém, nada que justifique sair do cinema, abandonar o filme. Uma viradinha de rosto ou cobrir os olhos já resolvia. Em suas aspirações e inspirações em fazer um longa-metragem que discutisse problemáticas atuais, como a obsessão pelo corpo, a intimidade cada vez maior do ser humano, com a tecnologia e o limite da arte, por que não? O diretor barra roteirista concebeu um filme vazio, truncado e pouco provocativo, na minha opinião, levando em consideração o elevado nível da sua filmografia. Vale uma espiada? Vale. Em se tratando de David Cronenberg, sempre vale uma espiada, principalmente se você for fã do cineasta. Nesse caso aqui, segure suas expectativas, não vá com muita sede ao pote. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda na divulgação do canal, e me seguir nas minhas redes sociais, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!